Aqui é o artista plástico Marcelo Moura, mais uma vez, mostrando o meu trabalho. Aqui em Capimacinho, no estado do Rio Grande do Norte, em Natal. Aqui o seu Marco, o suíço, um amigo meu, que mandou fazer um trabalho em sua residência. Esse aqui é da marca de 1.550 panhés que eu venho fazendo em todo o país, no Rio, São Paulo, Bahia e outros estados também, dentro do nosso país, no Brasil, e alguns trabalhos que eu importei para fora, para a Suíça, a França, a Itália, e outros países da América Latina, como Uruguai, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, México, também tem meu trabalho, Japão, China. E hoje aqui em Natal, estou realizando mais uma obra minha, com um tamanho assim, de uma largura de 24 metros por 3 de altura. Um trabalho bacana, uma pequena parte também, que eu sempre retratei o Rio Amazônia, que são as araras do Rio Amazônia, porque eu já morei em Manaus e visitei várias vezes o Rio. E eu sempre passo em meus trabalhos a realidade da nossa natureza. O país é um país rico, em cultura, um país rico em paisagismo. E venha visitar o nosso país através da nossa qualidade de vida, através do nosso talento, através da nossa cultura. Vocês vão vendo os meus trabalhos. Esse trabalho aqui vai ser mostrado em 48 países do mundo, incluindo alguns da América Latina, outros da América do Sul e da Europa. E hoje eu quero deixar registrado mais uma vez a minha marca, o meu trabalho. Quero também propagar o meu trabalho. E vocês que tiverem agora a posse do meu vídeo, e curtir no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, você dê um cliquezinho lá, porque você não só está ajudando o artista clássico, Marcelo Moura, mas também vai ajudar a entidade que cuida de criança portadora de câncer em nosso país. Aqui em Natal, eu tenho o pleno prazer de ajudar o Hospital Valéria Santiago. É um hospital de excelência que cuida de criança portadora de neucemia de câncer. E se vocês curtiram o meu vídeo, e por acaso eu ganhar uma premiação através do meu canal do YouTube, ou Facebook, ou Instagram, essa doação em espécie, eu quero que seja direcionada ao Hospital do Câncer Infantil. A direção do Hospital Valéria Santiago é um hospital que eu quero ajudar. Por quê? Porque eu também tenho uma neta minha, que já foi portadora de câncer e venceu a doença, com a excelência do tratamento desses profissionais na área de saúde. E agora que o país está vivendo a epidemia, por causa do coronavírus, breve eu estarei visitando alguns países da Europa, da América Latina e da América do Sul. Não agora, mas breve eu estarei espalhando meu trabalho em 40 países do mundo. Esse é um trajetório que já está ordenado a eu fazer, breve. E hoje eu deixo aqui a minha mensagem. Curta o meu vídeo, dê um lápizinho para mim, que não está só ajudando o artista, como está ajudando também essas crianças portadoras de câncer. Muito obrigado e mais uma tarde de espetáculo, de cultura e de talento do artista plástico Marcelo Moura.